Feliz ano novo! Feliz ano novo! Feliz ano novo! E aí pessoal do canal Corre Professor, feliz ano novo. Vai ser difícil, mas a gente corre atrás. Um abração, feliz ano novo. Olá amigos, meu nome é Rodrigo Schaefer do canal V1 Aprova Logo e esse ano eu comecei a me exercitar principalmente incentivado pelo canal Corre Professor e pelo meu irmão, o Carlos Schaefer. Eu quero que vocês saibam que é muito importante exercício para a saúde e que em 2019 o meu desejo é que vocês também se sintam muito incentivados a correr ou a se exercitar, isso é saúde. Canal Corre Professor, feliz 2019! Grande abraço! Olá, eu sou o Carlos Schaefer e esse é o canal Corre Professor. Nesse vídeo de hoje, último vídeo do ano, 31 de dezembro de 2018, um vídeo para desejar um feliz 2019. Depois do ano de 2018 excelente, quero agradecer a todos que me incentivaram a correr e correram comigo e também a todos aqueles que eu incentivei a correr com este canal. Desejo para 2019 um ano repleto de quilômetros, repleto de paces, pódios, muita velocidade para que todos corram muito mais e muito melhor. Um abraço, feliz 2019! Corre Professor! Feliz Ano Novo! Corre Professor!